Estou fazendo esse furo aqui Olha esse bichinho aqui já serve para segurar a massa Mas você chega aqui e fura os buraquinhos de tijolo Quando for rebocar Porque aqui ajuda a segurar a massa, entendeu? Quando você for safiar Vai ficar muito bom isso aqui Eu não estou dizendo que ninguém é burro, não Eu estou dizendo assim Nós estamos num mundo que é vivendo e aprendendo Cada dia nós aprendemos mais alguma coisa, entendeu? Olha aqui o que eu estou fazendo Só que aqui eu já aprendi com outras pessoas Não canto eu me gravar que fui eu que já aprendi com outras pessoas, entendeu? Que é assim, é um ensinando o outro Não tem para dizer aquele cabelo é burro, não É um ensinando o outro, olha aí Imagina quando eu meter massa aqui, olha E terminar de colocar essa parede Vai ficar muito seguro aqui, olha Está vendo? Valeu galera, se você quiser também fazer isso na vida E essa peça aí vai para onde? Vai para cá, né? Então vai Eita Vai dar aí mesmo Ô rapaz É, se está bom para vocês, imagina para nós Olha aí, olha O mestre concreto acontece aí Você não fez isso, querendo Porra, mano Você não fez isso não Caralho, velho Você não falou com o marreta? Você não falou com o marreta, cara? Eu estou batendo com o marreta de borracha, mano Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.